Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, o vídeo de hoje é um vídeo especial com super unboxing nessa caixa pesada Eu já abri pra adiantar porque tem bastante coisa dentro, vamos abrir juntos aqui e ver o que tem nessa belezinha Essa caixa tava super firminha mesmo porque tá realmente pesada, quando eu recebi eu nem acreditei que tava tão pesada assim Mas é porque eles enviaram tudo junto, inclusive tô até preocupada porque tá essa belezinha aqui em cima Espero que não tenha amassado muito Mas essa aqui foi das últimas ofertas que teve da Amazon pra clientes da Amazon Prime Então valeu muito a pena, gente, saiu por precinhos maravilhosos, mas vamos abrindo e mostrando os itens E depois eu falo os preços e a questão de valores, que tava muito bom, gente, muito bom mesmo, eu fiz a festa Começando, eu finalmente consegui mais um volume do meu queridíssimo Urumatio Nissen, Life Lessons with Urumatio Nissen Eu amo esse mangá, gente, é tão bom, tão divertido, eu tô tão, tão, tão feliz Ele vem fora do saquinho mesmo, mas eu acho que tá inteiro Gente, é incrível, é só eu começar a gravar vídeo porque começa a passar 50 motos na rua Eu atraio motos na rua quando eu começo a gravar pra vocês, mas enfim Tô super ansiosa pra ver todos os itens aqui, então vamos ignorar os barulhos de moto Mas aqui, essa belezinha, finalmente... Ah, veio levemente amassadinha aqui na pontinha, mas era de se esperar Volume 3, eu tenho volume 2, já encomendei volume 1 Ai, pera, ai, não... Veio com rasguinho Deixa eu ver, fora isso... Ele tem página colorida, ele é belíssimo, vou falar mais sobre ele daqui a pouco Mas infelizmente veio com esse rasguinho aqui que tá me deixando muito triste, gente, de verdade Ia ser amassadinho, mas vou avaliar se vai valer a pena trocar, né, porque do jeito que eu tenho azar Às vezes eu troco e às vezes vem até pior, gente, sério Aqui que belezinha, tô muito feliz, eu tava com tanta vontade de comprar esse volume Muito, muito feliz mesmo, eu comprei o volume 1 em japonês, gente Porque simplesmente a Amazon não abaixava o preço e eu achei em japonês muito mais barato em outra loja Mas enfim, isso é coisa pra outro vídeo, quando chegar o volume 1 Mas aqui, atualizando, finalmente, minha coleção de Solo Leveling, volume 4 de Solo Leveling, maravilhoso Finalmente num preço maravilhoso, realmente valeu a pena a promoção E falando de mão ás, com preço bom, Penelope volume 2 Eu tô tão feliz de não ter pego na pré-venda, gente Sinceramente, tava, tipo, acho que por 40% de desconto E na pré-venda fica por 20% de desconto Então, vale a pena esperar, gente, ultimamente eu não tô comprando muita pré-venda, não Inclusive, a Nova, os perdões, ainda mais que é o Derrick Você acha que eu vou pagar só com 20% de desconto numa capa que tem o Derrick? Não vai rolar, gente, mil perdões, vai demorar um pouco pra sair o vídeo mostrando a Nova da Penelope Porque é o Derrick, gente, eu não vou pagar 50 conto numa capa que tem o Derrick Se fosse a capa do Calixto, quando chegar na capa do Calixto eu vou comprar em pré-venda, gente Pode ficar tranquilo que quando sair eu vou comprar em pré-venda Mas a capa do volume 1, que é o Derrick, não vai rolar comprar em pré-venda, gente Vou esperar sair promoção, inclusive se aparecer promoção depois eu aviso vocês Mas, infelizmente, não vou pagar tão caro assim, não New Pop sempre é ótimo nessas ofertas, sempre tem descontos maravilhosos Deixa eu pôr pra cá porque ainda tem muita coisa pra vir Muita coisa Aqui, esta belezinha Volume 3 da Nova de Modal Gente, olha que linda essa capa, eu tô apaixonada por essa capa Eu ainda não comprei volume 2, eu tenho volume 1, tem vídeo aqui no canal mostrando certinho Não comprei volume 2 ainda porque eu perdi a promoção Teve uma promoção muito boa, acho que ficou 55% de desconto, só que eu acabei não conseguindo comprar no dia Agora, esse volume 3 valeu muito a pena, tava num preço maravilhoso Essa edição é belíssima, vou mostrar com detalhes depois Agora, esta fofurinha, meus queridíssimos, Spy Family volume 11 Tô muito feliz, também tá num preço maravilhoso, acho que tava com 40% de desconto E eu adoro manter Spy Family em dia Tô muito, muito feliz, meus queridinhos, esses dois fofinhos Eu adoro os episódios que tem, eu adoro os capítulos que tem as crianças, elas são muito fofinhas E esses aqui são, pra quem não conhece, são os amiguinhos do Damien Que tá sempre atrás dele Continuando agora, nem só de New Pop, se vive, né? Teve aqui Panini, mas JBC também tava com preços maravilhosos nessa promoção Então eu aproveitei pra começar coleções, que eu tava super, super ansiosa pra começar, gente Aqui, Orange, finalmente eu consegui começar Orange Nossa, mostrou na parte de trás, gente Aqui, esta belezinha É uma coleção até que relativamente curta, mas tava esgotado Agora, a belíssima JBC lançou a reimpressão E finalmente eu consegui comprar o volume 1 Não tenho pressa, eu gosto de comprar com tranquilidade, o preço tá carinho Então a gente tem que aproveitar e comprar com desconto Essa é uma história tão emocionante, meu Deus do céu Comprando pra chorar novamente, porque é lindo É uma história linda, 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 linda E esse aqui é o maior anjo que já existiu no planeta Terra Meu Deus, amo demais E falando em volume 1, que eu amo demais Olha esta belezinha, colegas de classe, Don't Kill Say Finalmente eu consegui o volume 1 Gente, isso aqui tava com preço muito caro Eu vou ser sincera, eu acho que o preço de capa disso aqui tá caro E olha que a lombada tá igual em inglês Que lindo, eu tô tão feliz, gente Eu tô tão, tão feliz Eu amo essa obra, eu coleciono em inglês Quando a JBC anunciou que ia sair em português Eu nem acreditei, nossa, não acreditei mesmo Só que a JBC tem essa mania de lançar dois volumes de uma só vez Lançou já o volume 1 e 2 de Nana Eu acho que ele já lançou a reimpressão completa de Orange Eu acho que estão todos disponíveis já E Don't Kill Say eles também lançaram o volume 1 e 2 de uma vez só E não tinha como, gente, tava muito caro Não aparecia desconto, mas graças à queridíssima Amazon Apareceu com um preço maravilhoso Inclusive, gente Depois eu vou contar mais detalhes Mas eu tinha comprado com desconto E depois apareceu um desconto melhor E aí eu queria o desconto melhor E eu aproveitei o desconto melhor Mas enfim, aqui, Orange e Don't Kill Say Dois volumes 1 da JBC Amo, tô muito, muito, muito feliz de ter começado essas coleções Muito feliz mesmo Duas obras que eu super recomendo, gente, sério Meu Deus Agora continuando Agora eu acho que vai ser só em inglês Acredito que sim Pera, não, achei mais um volume em português Deixa eu mostrar Acho que ele já tá aparecendo aí Esta, nossa, é muito gigantesco MW do Osama Tezuka Gente, eu tô tão ansiosa pra ler isso daqui De verdade Olha aqui MW Psicopatia Profana Isso aqui é um negócio mais dark Aqui, deixa eu ver a classificação Não tem a classificação aqui É da Hipoca Nankin Gente, inclusive é essa primeira edição da Hipoca Nankin que eu compro Gente, eu tô muito feliz, muito realizada Sempre que... Eu tenho uma lista gigantesca de obras da Hipoca Nankin que eu quero colecionar Mas são edições mais caras, mais luxuosas Mas, gente, isso aqui eu acho que tava, sei lá, por 30 reais E olha o tamanho Não, olha o tamanho Eu vou pôr aqui Spy Femme Que eu acho que é o que mais gente deve ter aí na coleção Olha a diferença Gente, isso aqui é gigantesco Eu tô tão feliz Isso aqui é lindo Muito, muito, muito lindo Nossa, eu tô super ansiosa pra ler essa belezinha Olha o tamanho disso Nossa, gente, muito, muito feliz Que coisa linda Nossa, eu tô apaixonada É muito, muito lindo isso daqui Agora, continuando Que aqui a caixa parece que tá vazia aqui Mas tem mais aqui no cantinho E é bom que aí vocês vão descobrir agora o que que é Porque, gente Comprei Yakuza Lover Sim, comprei Porque aqui nessa coleção nós temos um pouco de tudo, né E a gente não tem preconceito com nada Então decidi abrir um espaço pra essa belezinha Eu amei essa capa Muito linda Eu queria comprar o volume 1 Mas tava muito caro Agora, esse volume Eu acho que saiu, sei lá Por 10 reais Gente, 10 reais Você acha que eu ia perder a oportunidade? Claramente não É o volume 5 Eu não sei se um dia eu vou conseguir Pôr essa coleção em dia Porém Ó, ela tem um selo shoujo beat Eu não sabia que ela tinha um selo shoujo beat Olha Vivendo e aprendendo Eu não sabia Porque já que é uma obra mais madura Eu achei que não era Aqui, ó Aqui, ó Tem um selinho De obra Tem aqui um selinho de obra mais madura, né Porque tem umas cenas mais, né Mas Eu não sabia que vinha com o selo shoujo beat Ser uma obra madura Enfim Vismedia Muito obrigada Linda Eu amei essa capa A lombada tem essa cor lindíssima Nossa, é muito lindo, gente Eu gosto mais dessa capa Do que a do primeiro volume Essa é uma das mais bonitas E aí, quando eu vi com desconto, gente Eu tive que comprar Tem muito desconto bom Então eu aproveitei pra comprar bastante coisa Mas aqui Belezinha Yakuza Lover Agora Um queridíssimo meu Gente, vocês não estão entendendo Nozaki Kun Moply Girls Nozaki Kun Eu amo Essa obra Eu amo o anime Eu já reassisti tantas vezes Eu sei decorar das falas Eu já assisti em japonês Em português E em inglês E em inglês É meu preferido Porque eu amo A dublagem É perfeita Eu decorei falas De tantos que eu já assisti Tava na Netflix Mas agora acho que já saiu A gente não Não sei por que Que a Netflix tirou Só porque eu assistia todo dia Maldade no coração Porque é muito divertido É o volume 13 Vocês devem estar pensando Nossa, Jack Você coleciona? Não, mas quero Só que todos os volumes Ou estão desaparecidos Fora de estoque Ou estão muito caros Agora essa belezinha Acho que apareceu por 30 reais E eu falei, vou comprar Porque eu preciso deles Na minha coleção E eu amo tanto essa obra Vocês não fazem ideia É muito divertida Encantador Esses dois aqui caóticos Esse queridíssimo aqui Eu adoro ele E esse daqui Que ele se acha galantador Mas ele morre de vergonha Gente, eu amo Que história boa A lombada é linda Eu nunca tinha visto a lombada Ai, meu Deus Agora eu quero essa coleção É tão linda Nossa, eu não sabia Que a lombada era tão bonita assim Ai, eles são Olha que gracinha Eles são os anjos Eu amo eles É muito, muito, muito divertido Gente, essa obra é maravilhosa Eu amo demais, demais mesmo Continuando Porque essa caixinha é eterna Pelo visto, gente Olha esta belezinha Death of Boys Mine Lindo, 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 lindo Eu tenho uma outra obra Dessa altura Mas agora eu não lembro De cabeça o nome Mas eu já acompanho Outras obras dessa altura Mas esta belezinha aqui Tava com um precinho Tão bom, gente Eu acho que tava 10 reais Também, gente Eu já saio por tipo 10, 11 reais E que belezinha Eu tô tão feliz Tão, tão, tão feliz Ai, é da Kudansha Por isso que tava um pouco mais caro Fazia um tempo Que tava no meu carrinho E eu desisti de comprar Porque o preço não baixava E de repente a Amazon Tacou lá por 10 reais E eu falei Muito obrigada, Amazon Eu achei que só tinha Coisa em inglês Mas não Tem aqui uma belezinha Em português Ah, que que veio Vocês vão ver O que que eu aprontei, gente O que eu sei Volume 2 Formando os invernos E do que eu sei Volume 2 Formando os invernos O que aconteceu, gente Quando eu fui comprar Eu juntei tudo isso aqui No carrinho Vi o preço que tava dando E dividi lá Várias vezes No cartão Porque vocês acham Que aqui a tia tem grana Não temos Não temos Aqui vocês acham Que eu sou rica Eu não sou rica É aquele áudio Do vocês acham Que eu sou rica Não sou rica Eu sou irresponsável Não façam isso, gente Mas o que acontece Tava com um preço muito bom Então eu falei Vou aproveitar e vou comprar tudo Joguei tudo no carrinho Dividi em várias vezes No cartão Alegria A gente se vira Depois a ir pagando Acontece que depois Que eu finalizei Essa compra Esse pedido enorme Que eu tinha isso tudo E essa belezinha aqui Tem mais um ali Mas enfim Tinha essa edição de Formandos No dia seguinte No final da tarde Eu vi o pessoal No Twitter falando Formandos abaixou o preço Tá mais barato ainda E eu fiquei assim Não Não acredito nisso Eu entrei na Amazon E tentei cancelar O pedido desse aqui Só que ele já tinha sido enviado Ele tava escrito Que tava sendo enviado Só que como que veio Os dois na mesma caixa Enfim Dona Amazon Falou que já tava sendo enviado E aí Se eu cancelasse Ia cancelar o pedido inteiro E eu falei assim Não Porque tinha alguns itens aqui Que já tinha saído de estoque Essa belezinha O Rumatio Nissan E o Yakuza Lover Eu acho que já tinha saído de estoque E eu falei assim Não, não, não Vamos então Então o que eu vou fazer Comprei de novo Comprei isso melhor E falei Na hora que chegar Eu vejo qual que tá Em melhor condição E devolvo E peço dinheiro de volta Porque já que eles não quiseram Eles podiam facilitar O trabalho deles Mas eles dificultaram Então fazer o que, né Mas enfim Tava com desconto Na hora que eu comprei esse Mas depois ficou Com desconto ainda melhor Baixou mais o preço Eu falei Não, não, não Já esperei tanto Vou comprar mais barato ainda Eu acho que ficou tipo Sei lá R$20 Aqui tava R$25 Aqui ficou por R$20 Então obviamente Eu comprei por R$20 Agora tenho que ver Com calma Qual que tá em melhor condição Pra trocar, né Olha, parece que a coloração Tá levemente diferente Eu não sei se é eu Que tô ficando doida Não parece? Porque assim Em questão de qualidade Isso daqui eu acho que é No saquinho Que tá essas manchinhas É manchinha no saquinho Ó Essas manchinhas Que tão aqui É do saquinho Que tava sujo Não é a edição Não é a edição em si Mas assim Os dois tão bons Os dois tão certinhos Sem amassados Só a cor aqui Que eu tô achando Que ficou diferente Deixa eu tentar focar Pra vocês aqui Tá vendo? Tá vendo que o terno dele Tá com cor diferente Parece? As capas Não notam tanta diferença Mas na lombada Eu noto a diferença Mas enfim Olha aqui Que belezinha, gente Eu não vou ficar com Dois volumes dois Tá, gente? Eu vou pedir a troca Na Amazon E devolver E pegar o dinheiro De volta Mas olha isso daqui Ai, tô muito feliz, gente Tô tão encantada Tão, tão, tão encantada Meu Deus do céu Vamos lá Agora pro último, né? Finalizando a caixinha Que agora sim Acabou Esta belezinha Shimanami Tassogari Nossa, gente O nome é muito difícil Vamos no nome em português Sonhos ao amanhecer Volume dois Volume um eu não comprei ainda Porque assim Volume um sempre aparece Com desconto Já faz uns meses aí Que tá com desconto E eu ainda não tomei coragem De comprar Cara de pau Que não comprou ainda Volume um Mas o volume dois Apareceu tipo assim Por treze reais E eu falei assim Agora Vamos comprar agora E comprei Mas eu ainda tenho Que comprar o volume Eu não posso ficar enrolando Vai depois Para de aparecer oferta, né? Mas enfim Estas belezinhas E bora Abrir tudo Tirar do saquinho Conferir Muito, muito feliz O vídeo tá longo, gente Mil perdões Eu vou abrir tudo Vou ir tirando tudo Do saquinho E volto com tudo aberto Pra mostrar detalhes Das edições Pra acelerar o vídeo Senão eu vou ficar aqui Pra sempre com vocês E aqui eu dividi Em bloquinhos Então aqui Vamos começar com essa Belezinha Volume um de Orange Eu já tirei disso aqui Em tudo pra facilitar Porque demorou também Bastante Mas aqui Essa belezinha É bem fininho Muito bonitinho Eu vou deixar o preço de capa Enquanto eu paguei Tava num bom desconto JVC aparece sempre Bons descontos na Amazon Vale a pena ter paciência Pra conseguir comprar, gente Não tem página colorida Essa obra é bem Emocionante Tem anime Eu acho difícil Alguém nunca ter ouvido Falar, gente Mas é lindo Os traços da obra São maravilhosos É uma história assim Fantástica Fantástica mesmo Assim Nossa É muito Muito bom É muito bom É uma leitura Interessante Cativante Os personagens São interessantes E você fica torcendo Pela felicidade deles É lindo Muito, muito lindo Vale muito a pena, gente Tá tendo reimpressão Então aproveita pra comprar Agora que tá tendo reimpressão Fiquem de olho na Amazon Eu sempre recomendo Coloca no carrinho da Amazon Porque quando o preço varia A própria Amazon te avisa Ela te notifica lá Vai aparecer mensagem E vai aparecer Quando você entrar no seu carrinho Vai aparecer lá Tal item subiu de preço Tal item abaixou o preço Então vale bastante a pena Por ser uma edição bem fininha Sem página colorida Eu acho que realmente Só vale com desconto Mesmo sendo uma obra muito boa Eu acho que o preço de capa dele É um pouco salgado Se eu não me engano É R$33,90 Vou pôr na tela exatamente Mas essa é uma obra muito boa Tem anime Então se você não conhece Orange Eu recomendo muito o anime E aí você com certeza Vai se encantar E se emocionar Porque é uma obra Muito, muito emocionante E linda Maravilhosa mesmo Publicada pela JBC Continuando Falando em JBC Do que eu sei Colegas de classe Eu amo Essa obra é maravilhosa A edição tá belíssima Tá igual a em inglês Eu vou mostrar daqui a pouco Comparando com a em inglês Mas olha que lindinho Ele tem aqui Orelhinha interna Uma ilustração Aqui atrás Também linda Que em inglês Não tem isso Muito lindo Aqui uma primeira página Colorida Os capítulos É muito lindo Ele tem traços Muito únicos Assim Eu acho que é Bem, bem único Mas depois que você se acostuma Você se encanta Eu acho que É te conquistando aos poucos Sabe Você Não tem como você Não gostar da história É muito, muito bom Também ele foi adaptado Em filme Bem antiguinho Se não tem certeza Acho que já faz uns Oito, dez anos Que saiu o filme Não lembro com certeza Mas é muito bom Muito, muito, muito bom É bem o dia a dia Eles estudam Numa escola Para garotos Eles estão praticando Para a representação Da escola Então o coral Só de garotos Cantando É muito interessante É o clássico O queridíssimo Garoto mais tímido Fechado Quieto Que estuda bastante E o mais extrovertido Que é amigo de todo mundo Participa de uma banda E tudo mais É muito, muito bom É muito bom mesmo Se vocês não conhecem Eu recomendo muito O filme O filme é lindo Muito lindo E... Ai, olha que lindo Olha aqui Ai, eu amei Eu tô tão, tão, tão feliz Gente Que lindo Nossa, a edição tá belíssima Belíssima mesmo É uma história muito cativante Gente Eu recomendo muito Aqui o volume 1 E o volume 2 Formando Já abri do saquinho Por quê? Eu notei uma coisa Muito doida, gente Ó Vamos ver se vocês Também conseguem notar Tá vendo aqui? Eu tinha falado Que a lombada Tinha aqui uma diferença De cores, né? Aqui, ó Dá pra... Ai, não foca Focou Tá vendo que tem uma diferença De tom No terno dele? E aí eu notei Que o cachecol dele Também tá com tons diferentes Olha aqui que loucura Ah, e o que que eu fiz? Eu peguei minha edição Em inglês Aqui a edição em inglês Classmates Aqui Vocês notam que Eu vou pôr entre os dois Essa cor aqui Tá mais próxima Da edição em inglês Do que essa daqui, né? Pelo menos foi o que eu achei Assim, não tenho certeza Se vocês também concordam comigo Mas eu acredito Que esse tom Tá mais próximo Da edição em inglês Do que esse Esse é muito doido Porque essas duas São edições em português Não sei se são tiragens diferentes Lotes diferentes Provavelmente, né? Mas saiu com cor diferente Olha aqui Uh, queridíssimo Não, ó Eu não notei Diferença grande Na cor Mas ele aqui Eu noto que O cachecol Tá com um tom Bem, bem diferente Até o tom de pele O cabelo Parece que tá Num tom diferente Também Os dois Mas enfim Aí eu vou devolver Essa daqui Que loucura, né? Eu nunca tinha notado Eu achei Como ninguém Basicamente Bem, bem, bem parecida Deixa eu focar Deixa eu focar Ai meu Deus Aqui só tem um detalhe Que é maior, né? E tem aqui o detalhezinho No cantinho Mas assim Bem parecido O padrãozinho Ficou muito bonita Eu amei, gente Eu amei mesmo Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Um e dois Para maiores de 16 anos Aqui Aqui a parte interna também Olha que lindo Nossa, eu amei Esse detalhe interno Não tem Ai, aqui o meu inglês Tá no saquinho Não vou tirar pra mostrar Mas ele não tem O inglês Ele não tem orelha interna E nem ilustração interna Aqui também Mas a página colorida É num material diferente Eu acho Mas olha aqui Que lindo Olha, eu amei Esse é ainda mais lindo Que o outro Nossa Olha aqui Ai, eu amei É muito lindo Nossa, essa história É tão adorável Eu adoro Eu adoro mesmo É o volume 3 ou 4 Que é um pouco mais complexo Mas enfim Olha aqui Não, então aqui A parte da ilustração colorida Volume 2 Aqui Eu gosto muito Assim Depois que você se apega A história Os traços serem bem diferentes Assim Você nem liga mais Gente, de verdade Você já se acostuma E já se encanta Pela história Sem nem se preocupar Com os traços Maravilhosos Ele com cachecolzinho Eles são tão lindos Ai, olha aqui Eu amo eles Eles são muito, muito, muito lindos Ai, eu amo Perfeitinhos demais Aqui, aqui, aqui Eu amo, eu amo Cadê? Ai, meu Deus Ai, eles são tudo Eles são tudo Eu amo Eu amo É tão bom Que história boa Sério Isso aqui é um clássico Se você não leu Nenhum belly até agora A gente recomenda muito Joy Porque é bem levezinho Gostosinho Mas esse aqui também Joy já é um casal adulto Que é um casal no ensino médio Lindos Amo, amo, amo É muito fofo Muito bem escrito Aqui tem aquela clássica cena Que sempre tem videozinho Agora, eu fiz um Eu acho que eu posto Eu acho que tá postado aqui No YouTube mesmo Que é aquela cena Antes da prova dele Deles desejando Boa sorte Muito, muito, muito fofo Deixa eu ver se eu encontro Aqui, 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 aqui É esse aqui mesmo É esse aqui mesmo Aqui, eles Eu adoro, eu adoro Tem um audiozinho Muito fofo É muito lindo Aqui Concentração, concentração Relaxa, relaxa Aí ele fala Que isso acaba E aí ele Eu Aí ele Lindos, 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 lindos Aí ele Estou indo E aí ele fala Vou estar te esperando, querido Ele cai É muito fofo Gente, eu amo essa cena Eles são lindos Eles são lindos Que amor, gente De verdade Muito bom Muito, muito, muito bom Amo Classmates Do que eu sei Classmates Colegas de classe Muito, muito bom Aí aqui é colega de classe Aqui já é formando os invernos Aí tem o outro que é primavera também Cada um depois tem nomes diferentes Mas belíssimo, belíssimo É da série, né Pertence à série Do que eu sei Continuando Finalizando agora a parte da JBC Sonhos ou amanhecer Essa é uma obra muito linda Eu já tinha lido antes Quando a JBC anunciou Fiquei extremamente feliz É completa em quatro volumes Uma leitura bem rápida E muito linda Muito representativa E as capas são maravilhosas, gente Olha isso daqui Que lindo As lombadas são bem mais simples Mas ainda assim Eu adoro as cores Tudo é tão lindo Muito lindo mesmo Então eu preciso comprar logo O volume 1 O 3 e o 4 Eu acho que o 4 faz pouco tempo Que lançou Ai meu Deus Que lindo Eu não sabia que tinha página colorida Nossa É muito lindinho Que fofura As páginas coloridas Que lindo Que lindo Que lindo Cantada Que história maravilhosa Nossa, gente Que história maravilhosa Que lindo Que tá a edição Gente Muito lindo Muito lindo Essa questão de aceitação Acolhimento Pertencimento Pessoas que te compreendem Ai, gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus E a ilustração E a ilustração disso aqui Eu acho muito linda Gente Não sei vocês Mas Eu acho Absurdo de lindo É muito, muito, muito lindo Que obra maravilhosa Ai, gente Nossa, essa obra é incrível Fascinante Maravilhosa Ai, gente Eu amo tanto Que obra incrível Ai, apaixonada Muito boa Eu preciso comprar logo o volume 1 3 e 4 E completar essa coleção Maravilhosa Recomendo demais, gente Sempre com preço muito bom Eu que tava enrolando mesmo Sabe quando você passa Outras prioridades na frente Mas agora que eu vi Que tem tantas páginas coloridas Eu vou criar vergonha na cara E comprar, gente O resto da coleção Porque é muito linda Que coisa linda, gente Não É muito linda Acho que tá lindo demais Já teve que fazer um trabalho Maravilhoso nessa edição Incrível Sonhos ou amanhecer Agora indo pro único volume Da Panini E não gosta muito De dar desconto Então a gente compra menos Mas enfim Spy Family Queridíssimo Obra que a gente sempre Tem que tá mantendo em dia A gente não pode ficar Enrolando muito Pra atualizar Ai, a lombada tá muito fofa Calma Olha aqui Que gracinha os dois Ai, que gracinha Amei Já saiu Lançou lá no Japão O volume 12 Vou deixar na tela pra vocês Caso vocês não tenham visto Mas é belíssima A capa do volume 12 Tá belíssima demais O volume 10 Quebrou a sequência De cadeiras bonitinhas Existentes Toda cadeira que aparece Nas capas de Spy Family Existem na vida real E no volume 10 Ele colocou Uma estrutura quebrada Dos troços De um lugar E o Lloyd pequenininho Sentado Então Quebrou A sequência Mas agora o volume 11 Tem as cadeiras E o volume 12 também Mas eu achei bem interessante Ele fazer isso Que foi uma quebra De sequência Muito interessante Tá 37,90 Então a gente precisa De descontinho Nossa, tá recomendado Pra maior de 16 anos Spy Family Que volume O que acontece nesse volume Não lembro Ai, que fofura Gente, o Twitter do Tatsuyendo É uma gracinha Vou deixar o link na descrição também Porque ele é um fofo Que vive postando Ilustrações diferentes Quando sai capítulo novo Quando sai Começou a nova temporada Ele também colocou Umas ilustrações lá Exclusivas no Twitter dele Eu sempre compartilho No Instagram Mas caso você queira Acompanhar também Vale muito a pena Que o Twitter dele É uma belezinha Olha essa página Que lindo Que lindo Ai, meu Deus Que maravilhoso Ai, que gracinha Ai, que fofos Fofo, fofo demais Ai, eu adoro As criancinhas Elas são umas fofas Ai, será que esse é Do sequestro? Nossa, gente Eu já estou tacando Spoiler aqui pra vocês Eu acho que esse é O volume que tem Do sequestro Ai, eu adoro Eles são Tudo Eu adoro Irmão dela Ele é doido demais Eu adoro 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 Ai, esse é Esse é o Capitão Nossa, gente Eu estou dando spoiler Calma Enfim, enfim Vou mostrar só umas páginas Aqui porque eu não quero Dar spoiler Porque esse é um volume Muito, muito bom Muito Ai Ai, que lindinhos Uns fofos, gente Uns fofos Mas sério Não vou mostrar muito Desse volume Porque vai ser spoiler demais Mas Olha aqui Não, vou mostrar o finzinho Gente, a mãe do Damian Pelo amor de Deus Ela é Pneu da cabeça Não entendo essa mulher Mas aqui o extra No finalzinho Arquivo confidencial Olha isso aqui Rascunhos descartados Adorei 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 Meu Deus do céu Muito bom, gente Muito bom mesmo Ai, que graça Que gracinha Gente, esse é um volume Muito bom Tem o sequestro das crianças Só isso que eu vou falar Já é um spoiler o suficiente Para vocês Não vou falar mais nada Mas é muito bom Muito interessante Muito emocionante Foi agonizante ler Conforme estava lançando Os capítulos Porque você tinha que esperar 15 dias para ter o resto Do que ia acontecer com as crianças Eu sabia que ninguém ia morrer Mas ainda assim Era bem desesperador Mas enfim Muito bom Esse volume aqui É maravilhoso Não vou mostrar Porque é muito spoiler Ele lançou há pouco tempo Então assim Não vou fazer muitos comentários Mas amo Spy Family sempre perfeito Nossa, olha aqui Ficou um do inglês Aqui lançando de pra cá Vamos agora para New Pop O vídeo está ficando longo, gente Meu perdão Eu vou mostrar mais rápido Solo Leveling Volume 4 Mão A Então a leitura É no sentido ocidental Aqui Spy Family A gente pega aqui Lombada Vira aqui E lê assim Solo Leveling Lombada A gente vira pra cá E lê no sentido normal Como se fosse um livro comum Olha aqui, gente Totalmente colorido, né Não sei se Acho difícil alguém não conhecer Solo Leveling Mas enfim Maravilhoso Já foi finalizado Mão A Já foi finalizado Já chegou na parte do filho dele Assim Terminou bem interessante, gente Eu gosto bastante Aqui Ai, gente Que lindo Inclusive Vou aproveitar pra ponfletar, né Nesses tempos atrás Eu postei o vídeo Com a novel De Orph Ou Machine Reader E também Uns merch Que eu comprei Recomendo muito Se você gosta de Solo Leveling Eu recomendo bastante Orph Ou Machine Reader É muito difícil de falar O Miss Nunca sei pronunciar corretamente Aqui em inglês De centavos Na hora de falar Mas Enfim Orph E o Mão A Do Kindle Jack É perfeito, gente Perfeito Pra quem gosta de obras de ação Assim como Solo Leveling Eu recomendo demais Agora vamos pra maior de todas A maior vilã De todos os tempos Que não é exatamente vilã Penélope Único do destino dos vilões É a morte Volume 2 Finalmente Temos o volume 2 Também vou tentar me controlar Pra não ficar aqui Meia hora de vídeo Só falando desse volume Esse é um volume Que eu gosto muito Muito mesmo A Lombada, gente Que alívio Graças ao bom Deus Eu tava com muito medo De ser uma cor muito gritante O volume 1 Tem uma lombada Com uma cor muito escura Pro meu gosto Vou ser sincera Mas o volume 2 Graças a Deus Nenhum pop Controlou a cor E ficou num tom Bem ok Gostei bastante Esse U Minúsculo, gente Continua Nossa, não foca De tão Até o celular Fica revoltado Esse U Minúsculo É um negócio Que eu também não entendo Não entendo Mas enfim, né Me Incomoda também Mas enfim Belíssimo, gente Amo 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 Derrick Tem quem aguenta o Derrick Então, 9 eu vou Não sei quando vai chegar aqui no canal Porque tá caro, gente Me perdoe Amo essa obra Mas não consigo pagar o preço de capa, não Nem com 20% ainda Porque o Derrick, né 20% ainda é muito caro Gosto muito desse capítulo Porque tem uma interação dela Com os irmãos dela E temos agora Eccles aparecendo em cena Eccles vai Vir pra casa Pro Ducado E vai ser assim É um personagem complexo De verdade Enfim Muita treta, né Porque ela simplesmente Trouxe um escravo pra casa É uma coisa bem questionável Talvez Enfim Complexo Complexo Complexo, gente Mas assim É um Malá de época, né Tem rei Tem príncipe Tem duques E tem escravos Infelizmente Aqui Ele era de um povo vizinho Um reino vizinho Que foi invadido pelo reino da Penélope E aí eles invadiram E os sobreviventes foram Vieram pro reino da Penélope Como escravos Eles são vendidos como escravos Ainda mais ele Que é bem forte, né Então é bem complicado Ela vai tentar Começar a criar confiança com ele Aqui também nós temos Um pouco de interação Com o Winter Esse é um capítulo Que tem um pouco de tudo Só não tem o Calixto Infelizmente Aí aqui As criancinhas É um capítulo interessante, gente Bem As crianças são fofíssimas demais, gente Que gracinha Adoro O Winter É desconfiado O Winter é uma criatura desconfiada Olha que Eu amo as criancinhas Elas são muito fofas Ai, que gracinha É muito fofo O Winter Neutro, gente Vamos falar O Winter é neutro Adoro a máscara dele Muito lindo Enfim Aqui ela ainda Tava com as opções Ela não conseguia Falar livremente Ela ainda tinha Que escolher as opções Aqui, olha Eu gosto muito Dos olhos dele A máscara É muito estilosa Deixa eu ver O finzinho Ainda não tem Nada do Calixto Do Calixto Nada, né Outra tristeza Calixto Quando você volta Olha que lindo O próximo volume É tudo, gente O próximo volume É muito, muito bom Eu adoro Que mostra um pouquinho De como vai ser O próximo volume E é muito, muito, muito bom Eu adoro Muito maravilhoso Edição belíssima Tô muito feliz Muito feliz mesmo Esse é um volume Muito interessante Muita coisa interessante Acontece E o volume 3 Vamos ter a volta Do queridíssimo Que nunca devia ter sumido Calixto Mas ainda é bem pouquinho Depois do volume 4 Eu acho que aparece mais Na verdade Depois do volume 6 Que engata também Onde ia aparecer mais O Calixto Tá saindo nova temporada Do Mauá também Que vai ter em breve Não sei se talvez No dia que sair esse vídeo Já tenha saído O capítulo Que tem o aniversário Do Calixto Em breve Aniversário da Penélope Também que vai ser Onde começa o caldo E engrossar na história Mas enfim Bora agora pra modal Belíssimo A nova Gente, o vídeo Tá ficando muito longo Então eu vou acelerar um pouco Aqui na hora de mostrar Modal tem sobre capa Belíssimo A capa de baixo É muito linda Estilosíssima Tem página colorida também Essa edição é bem grande Então é pesada Olha que lindo Lindo, 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 lindo A arte tá belíssima Lindo, lindo, lindo E vai sair Mauá Mauá, né? Que é chinês Aqui é dos capítulos 12 Ao 19 E tem os extras Eu amo Então Uma coisa que tinha de problema No volume 1 Agora não temos mais O espaçamento tá bom Não tá grudado aqui No meio da página Então dá pra gente ler Com mais tranquilidade Amo os detalhezinhos É lindo, gente A edição belíssima Deixa eu ver se no final Ainda tem No final ainda tem O glossário No final ainda tem Aqui a parte de glossário Pra ajudar as pessoas Que ficam confusas Com tantos termos Complicados Olha aqui que lindo Nossa, tá muito lindo Olha aqui que lindo Com um detalhe dourado Nossa, que lindo que tá Maravilhoso, gente Muito, muito lindo mesmo É uma edição mais cara Mas é gigantesca, gente Olha o tamanho disso Belíssima Tô curiosa pra saber Como que vai ser a nova da Penélope Se vai ser grande assim também Eu nunca vi assim Muitos detalhes Das edições gringas Só vi capa Então eu não tenho certeza Do tamanho da edição em si Deixa eu ir pro último Em português agora, né Que é MW do Osama Tezuka Gente Essa edição aqui É um tijolo Ah, tem sobre capa também Uau Nossa, eu nunca tinha visto Detalhes dessa edição Eu só vi elogios Da história Que me deixou muito curiosa Toda vez que eu vejo Alguém comentando Nossa Nossa, eu não tinha visto Ó Um descascadinho Ah Eu não tinha notado isso Olha isto aqui, gente Nossa Que coisa linda Mas deixa eu ver como que é A lombada assim Sobre capa Uh Lindo também Eu não sei o que é mais impactante É que eu gosto de roxo Ah, mas eu tô triste Eu não tinha notado isso Ah Tô triste agora Mas enfim Olha isto aqui Ai, veio com um pouquinho De cola aqui, hein Pipoca no aguinho Ah, mas é bem pouquinho Dá pra tirar aqui, tranquilo Mas olha esta Olha o tamanho dessa criatura Meu Deus Essa lombada aqui Vai ser posta à prova, gente Vamos rezar pra aguentar Claro que você não vai abrir aqui no meio E fazer vra Você não vai fazer isso Você vai pegar e vai fazer Assim Com calma Dar uma Né Espechada Nas páginas Né Trabalhando com calma Nada de abrir E fazer vra Senão vai Coitado da edição Ah, tem marca página Uh Que lindo Ah, mas só tem nessa parte Na parte de trás É branco Mas olha isso Não Não Olha isso Isso aqui é bem mais assim Nossa, tô curiosa Tô bem, 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 bem Bem curiosa, gente Super ansiosa pra ler Isso que tá lindo, gente Meu Deus do céu Adorei Nossa, é lindo Pesado É gigantesco Sei lá quantas páginas Que tem isso aqui, gente 600, gente 580 Pra ser mais precisa É 582 Aqui o finzinho Gente Meu Deus Belíssimo Tô super ansiosa pra ler Fiquei triste agora Com essa beiradinha ali Mas assim Acho que Não tinha notado isso Não sei se na hora que eu tirei o saquinho Eu puxei Tava enroscadinho Alguma coisa e saiu Mas enfim Se a gente pô A gente não nota Enfim Mas belíssimo Eu gosto muito da cor Essa lombada assim Porque essa aqui é bonita também Mas Esse tom de roxo é muito melhor Então Enfim Agora vamos rapidamente mostrar Esses últimos volumes Porque meu celular já tá pedindo socorro Com falta de espaço Porque o vídeo tá ficando muito longo Mas enfim That Wolf Boy is mine Fofinho Os traços são bem bonitinhos Essa lombada é bem simples É um mangá que custa 10 dólares E eu paguei 10 reais Então valeu muito a pena Olha tem uma página colorida Que gracinha É uns traços bem simples Lembra aqueles shojos mais clássicos É bem fofinho Eu gosto bastante É uma história bem tranquilinha Diferente Engraçadinha Até sabe É fofinho Gosto bastante E essa autora tem uns traços bem bonitinhos Eu gosto bastante dela Agora indo pro maior de todos Nozaki Como eu tô tão feliz de ter esse volume Eu poderia ficar horas falando Então vou ter que me controlar aqui Pra não ficar por horas e horas falando Olha os tibizinhos Que gracinha Ai gente Olha aqui Ah não acredito nisso Gente Olha Ai pelo amor de Deus Ai eu tenho sempre azar com essas edições em inglês Não tem como Mas olha que gracinha Gente Tem página colorida Ai meu Deus Os queridinhos aqui Belíssimos aqui E olha aqui Ai meu Deus Tem tirinhas na parte interna também Eu amo Não tem condição Eles são tudo Eu amo Ela é maravilhosa Ela é perfeita Eu amo tanto 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 Ela é maravilhosa Não tem como Não tem A Akashima O príncipe da escola Sério É muito bom Essa história É perfeita Não Olha isso daqui Essa ilustração é belíssima Mas olha isso Ai eles são maravilhosos Gente Caso vocês ainda não tenham visto o anime Eu recomendo demais Gente Olha aqui no fundo Ela alimentando ele Isso aqui é muito realidade paralela Não queria acontecer Eles são uns fofos Gente Eu amo essa obra É perfeita Ele é o querido que faz flores no fundo Ele é tudo Não Eles são perfeitos São capítulos bem curtinhos Bem engraçados Ai Ele também Ai gente Ele é um fofo Eu amo Gente Não tem condições Não tem condições Ai Ela é muito fofa Muito fofa Olha aqui Eu amo Eu amo demais Demais mesmo Ai É muito bom Gente Como pode Como pode Eu adoro É super divertido Engraçadinho Ai ela é uma fofa Gente Que gracinha Muito muito fofo Essa história é tão divertida Gente Tão 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 divertida Ai eu adoro É muito bom Vocês não estão entendendo Isso aqui É muito bom É comédia Absurdo Tudo de bom Essa querida Caótica E esse querido Inocente demais Não O episódio Que ele chama pra briga E joga uma luva nela Como se estivesse puxando briga Como num anime Ai gente É tudo de bom Ai eu adoro Essa história é muito divertida Você lê e se diverte Sem parar Meu Deus do céu Eu ainda vou ter que fazer um vídeo Só falando de Nozaki Com o Dia aqui pra vocês Porque todo mundo deveria ver Porque é muito Muito divertido Agora Queridíssimo Yakuza lover Isso São dois extremos Gente Aqui nós temos Gracinha Fofura E aqui nós temos Leitura madura Gente Mas é muito bom É muito muito bom Tem preço de cabo também Dez dólares Estava num preço muito bom Acho que tava dez reais Dez ou onze Então valeu muito a pena Não nem página colorida Tristeza Infelizmente Esse aqui é um que eu tenho que Folhar com calma Os traços são bem únicos E a história também É um clássico De menininha simples Que acaba se envolvendo Com o Yakuza E toda a questão De outros grupos Yakuza sequestrando ela Sempre tem Sempre tem que ter sequestro Nessas histórias Puxando aqui rapidamente As páginas Inapropriadas Mas a história É bem interessante Eu gosto muito Os traços são bem clássicos Então eu gosto bastante Claro É pra um público Mais maduro Um público mais adulto Não é pra todo mundo Custa dez dólares Mas acaba variando Mais na faixa De cinquenta e cinco Sessenta Infelizmente na Amazon Por isso que eu demorei Pra comprar Esse meu primeiro volume Dessa coleção Não sei quando eu vou comprar de novo Só se aparecer um bom desconto assim Mas volume cinco Tendo um volume Das coleções que eu gosto Pelo menos um Pra representar Igual esse Que é o volume treze só Já é o suficiente Pra ficar feliz Gente Sinceramente eu gosto De ter pelo menos Um volume das obras Que eu leio e gosto Por último Mas não menos importante Com certeza Não menos importante Life Lessons With Tutu Mationista Também tem anime É um humor Como eu posso explicar Porque é de adulto Cansado do trabalho Gente Nada dá pra se identificar Mais do que isso Adultos cansados do trabalho Ele é Olha isso daqui Eu adoro Essa criatura esquisita É muito doido Mas enfim Nosso querido Esse muro Formado em educação física Ele gosta de fazer exercício E tudo mais Porém Ele acaba que vai trabalhar Num programa infantil Um negócio meio Energia Xuxa Sabe Coisa assim De antigamente Programa de palco Com criancinhas Programa matinal Com criancinhas No palco Então O coitado Tem que ficar cuidando As crianças Interagindo com as crianças Então é um trabalho Estressante E cansativo Tem que ficar cantando Musiquinha pras crianças Então ele é uma pessoa Levemente estressada Depressiva Então um coitado Dá vontade de pegar ele Colocar no carro E levar pra terapia Pra ele conseguir Um pouco de ajuda Porque o coitado Tá sempre exausto Olha aqui Eu amo os traços A autora Sabe desenhar Muito, muito bem Esse queridíssimo Caótico É muito bom É muito, muito bom Eu adoro É muito bom É muito caótico É muito divertido Essa história é tão boa Gente Vocês não estão entendendo É maravilhosa Eu amo os traços Da autora Eu acho ela genial Ai tem página colorida Aqui no meio Olha aqui Que lindo Lindo demais Gente Eu adoro Mas só tem mais Essa página colorida Mas olha aqui Belíssimo Urmate Cansado sim Mas feio nunca Ele é maravilhoso Eu adoro Não Isso aqui é muito bom Gente Ai eu adoro Eu adoro Eu adoro Quando eles tem que se vestir Fazer os personagens Interagir com as criancinhas É tudo pra mim Eu adoro É muito, muito bom É tão maravilhoso Gente Os coitados Os perrengues Que esse povo passa Ai coitados Gente Não tem como Não tem como mesmo Ai Ele tá sempre tão cansado Tadinho Ai Tem as musiquinhas Que eles cantam Nos programas Ah não acredito Olha aqui Eu não tinha notado isso Olha aqui Ai gente Que gracinha Eles são todos caóticos Mas tão maravilhosos Eu amo demais Essa história é muito boa Os traços são muito bonitos E é assim Você ri Mas depois você fica com a mão Na consciência Pensando Puts Coitado Coitado de todos nós Que temos que trabalhar Mas ele especialmente Trabalhar em programa infantil Gente Com certeza Não é um negócio fácil O coitado Sofre demais Mas sério É uma edição linda É enorme Por isso ela costuma ser bem cara Fica muito caro na Amazon Mas é uma edição maravilhosa Que eu amo demais mesmo Gente Nossa Eu sou apaixonada Essa história é muito boa Sigam a autora também Eu vou deixar o link Na descrição Com o twitter dela Porque ela é perfeita Maravilhosa Talentosa Que mulher incrível Gente Ai eu tô muito feliz Foram muitas conquistas Nessa compra Muitos itens maravilhosos Valeu muito a pena Tava com ótimos descontos Então assim Eu sempre recomendo Ficarem atentos Coloca no carrinho O que vocês tem interesse De comprar Porque sempre aparece Boas ofertas Ah Mas você só tem que estar atento Pra aproveitar Essas ofertas Quando elas aparecem Bom Muito obrigada Por assistir o meu vídeo Até o final Eu sei que o vídeo Ficou gigantesco Mas é que eu gosto De mostrar com mais calma As edições Conversar sobre elas Mas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem nos comentários O que vocês conseguiram comprar Nessa oferta da Amazon Eu sempre aviso Na aba comunidade Pra vocês Espero que vocês tenham conseguido Aproveitar também Bom Muito obrigada Por assistirem Se cuidem E até a próxima